Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou tá ensinando vocês a tá fazendo essa mini bolsinha aqui, pra vocês tá colocando aí, gente, nas bonecas de vocês, tá? Eu vou tá ensinando aí, passo a passo, completinho pra vocês, tá? Essa daqui, ela é a bolsinha dessa bonequinha aqui, tá, gente? Que eu já tenho aula aqui no canal, tá? Dessa bonequinha linda, que fofa. Então, ela vai tá acompanhando aqui os acessórios dessa bonequinha, tá bom? Eu vou tá deixando no link da descrição todo o passo, a aula dessa linda boneca aí pra vocês, tá bom? Então, então, ficam ligadinhos na lista de materiais. Bom, pra fazer a bolsinha, vamos utilizar aqui, ó, o fio de slide da Círculo, tá bom? Tem um fio aí bem gostoso, gente. Este fio aqui, você pode tá fazendo roupa, várias peças aí. Eu vou usar ele aqui pra tá fazendo a bolsinha das bonequinhas, tá bom? Então, vamos iniciar, tá? Eu vou tá utilizando aqui a agulha 2 também, tá? Vamos iniciar fazendo 22 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte, vinte e um, vinte e dois, tá? Volto aqui, ó, no segundo pontinho e vou contar. Um, dois, três pontos baixos, tá, gente? Quatro pontos baixos, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos baixos. No próximo ponto, eu vou pegar e vou fazer um aumento. Então, eu vou colocar dois pontos no mesmo pontinho de base, tá? Ficou um aumento aqui. Vamos marcar, tá, gente? Vamos precisar, então, de marcador. Ó, vou marcar aqui ao meinho. E vou seguir fazendo pontos baixos até o final da carreira, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vou fazer aqui, vou virar o trabalho, tá? Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo neste primeiro ponto. E vou seguir fazendo pontos baixos em cima de pontos baixos até chegar à marcação, tá? Cheguei aqui, ó, na marcação. Eu vou tirar o meu marcador e vou fazer outro aumento, tá? Tiro, venho aqui, ó, vou fazer um aumento. Tá? Vou colocar o marcador novamente aqui, ó, no meio. E vou fazendo pontos baixos até o final da carreira. Então, vamos seguir fazendo isso, gente, por mais três carreirinhas. Então, vamos fazer mais três aumentos aí, tá? Chegou no meio, é só fazer ali o aumento, tá bom? Finalizou aqui, vira o trabalho, ó, faz aqui um ponto baixo, primeiro pontinho, e segue fazendo ponto sobre ponto até chegar ao meio, tá? Então, vocês vão seguindo, fazendo isso aqui por cinco carreirinhas, tá bom? Por mais três carreirinhas. Finalizei aqui, agora, vamos seguir fazendo... Viro o meu trabalho, e por cinco carreirinhas, vamos seguir fazendo apenas pontos baixos, tá? Ponto em cima de ponto por cinco carreiras. Chegou aqui, ó, na parte do meio... Chegou aqui, ó, na parte do meio, eu vou tirar aqui o meu marcador, eu faço o ponto... E já marco de novo, tá? Fez isso, segue fazendo pontos baixos... Pontos baixos... Até o final da carreira. Então, vocês vão repetir esta sequência, tá, gente? Por mais quatro carreirinhas, tá bom? Então, eu vou tá fazendo aqui, já retorno com vocês. Bom, finalizei aqui. Agora, vamos começar a fazer as diminuições, tá? Então, eu viro o meu trabalho, e vou seguir fazendo pontos baixos... Até onde foi feito ali a marcação, com o marcadorzinho, tá? Vou seguindo, fazendo ponto baixo... Pontos baixos... Cheguei aqui, ó, na parte do marcador, o que que eu vou fazer? Vou tirar ele, e vou fazer uma diminuição. A minha diminuição é feita da seguinte forma, tá? Eu vou pegar aqui, ó... Vou puxar o fio, e deixo na agulha. E vou para o próximo ponto... Puxo o fio, e deixo na agulha. Tiro dois, e tiro dois. Tá? Esse aqui foi feito a diminuição. Vou marcar aqui, ó, com o marcadorzinho. E vou seguir fazendo pontos baixos... Até o final da carreira. Então, vocês vão tá fazendo isso, essa repetição, por mais quatro carreirinhas, tá? Nas próximas quatro carreiras, você vai fazer dessa mesma forma que eu fiz aqui, pra fazer a diminuição. Tá bom? Ó, chegou aqui no final, vai virar o trabalho, vai seguir até aqui, e vai fazer a diminuição. Tá bom? Então, eu vou tá fazendo aqui, já retorno com vocês. Vocês vão fazer isso por mais quatro carreirinhas. Bom, finalizei aqui, olha como que ficou, tá? Agora, vamos puxar o fio, tá? Eu vou cortar aqui, ó. Você deixa um pedaço longo pra fazer a costura, tá? Vamos pegar a agulha de tapeceiro. Então, ela tá desta forma aqui, você vai fechar ela. Tá? Ó, como que ela fica. Aí, vamos pegar e costurar as laterais, tá? Então, você vai fazer isso, ó, eu pego na alcinha da de fora e na de fora. Tá? Ó, na de fora e na de fora. Então, você vai fazer isso do outro lado também, tá bom? Ó, desse jeitinho aqui. Aqui. E aqui. Ó, ficou desse jeitinho aqui, ó, tá? Então, vamos fazer isso nas duas laterais. Ó, finalizei aqui. Então, eu vou cortar esse fiozinho, tá? Será que tá cortando? Meu tem pedacinho só aqui, não precisa tá cortando. E vou dar um nozinho aqui, ó, tá? Podemos arrematar. O que eu faço agora? Eu vou virar aqui a minha bolsinha. Tá? Olha. Virei ela. Agora, eu vou pegar o fio, tá? Vou pegar aqui o fio. Eu venho aqui, ó. Um ponto deste lado. Vou pegar o fio. Subo aqui. Uma correntinha só pro início, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Eu pulo esse meio. E eu já venho pro próximo ponto. E faço aqui um ponto baixíssimo. Vou seguindo, fazendo pontos baixíssimos. Em cada pontinho aqui, ó. Da parte de cima, tá? Ó. Vamos seguindo, fazendo. Olha. Ó, cheguei aqui, ó. No outro cantinho, tá? O que eu venho, eu faço. Eu pulo esse meinho. E já venho para o próximo aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. E vou seguindo, fazendo pontos baixíssimos por toda a volta. Isso, gente, você pode tá fazendo por umas três carreirinhas, tá? Ó. Só seguir fazendo agora pontos baixíssimos. Só seguir fazendo pontos baixíssimos. Ó, cheguei aqui, aonde eu iniciei. Aí, eu vou fazer pontos baixíssimos pela alcinha de trás. Tá vendo, ó? Eu pego na alcinha de trás. E vou fazendo pontos baixíssimos. Tá vendo, ó? Só pela alcinha de trás. Então, você vai seguir fazendo por toda a volta. E vai fazer mais uma carreirinha de pontos baixíssimos, tá bom? Finalizei aqui, ó. Eu fiz as carreirinhas. Agora, você vai pegar e vai fazer a alcinha da bolsa, tá? Então, pra fazer a alcinha, apenas vamos fazer correntinhas. Você vai medir na sua bonequinha. Você pode colocar, também tá finalizando e colocando correntinhas. Aí, aquelas correntes lindas mesmo, pra dar um charme na bolsinha da boneca. Aí, você pode tá fazendo aí do seu gosto, tá? Aqui, ó, eu vou tá fazendo umas 80 correntinhas, tá? Mas, essa é pra altura ali da minha bonequinha. Então, você pode tá fazendo aí a altura de sua preferência, tá bom? Mas, essa daqui vai ficar com 80 correntinhas. Finalizei aqui a bolsinha. Agora, a alça, né? Agora, eu vou cortar o fio. E vamos colocar o nome. O nome. Eu tenho essas miçanguinhas aqui, que eu comprei. Elas têm nome, tá vendo? Tem as letrinhas. E o nome dessa bonequinha que eu vou dar de... É a Laura. Que a cliente comprou, é a Laura. E aí, você vai colocando dessa forma aqui, tá? Ó. Lau. É a Laura. Então, ela fica desse jeitinho aqui, ó. Aí, eu vou pegar aqui a agulha de tapeceiro e vou costurar ali do outro lado. Costura aqui, ó. É só costurar aqui. Deste lado. Tá bom? Então, gente, ficou pronta aqui. Olha que gracinha que ficou a bolsinha da bonequinha. Essa daqui vai para uma criancinha, uma menininha chamada Laura. E essa vai para a agata. Olha que legal. Então, gente, vocês podem estar fazendo aí de várias e várias cores. Tá? Vocês podem estar fazendo também de tamanhos maiores, tá? Você pode estar fazendo com fio de malha. Para você estar usando aí. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de estar fazendo essa bolsinha comigo. Desculpa a voz baixa. A voz... É... Mas é que eu não estou bem. Estou doentinha. Então, eu vim fazer esse videozinho aqui com vocês bem rapidinho. Porque eu vou estar entregando essa peça, né? Então, eu não podia deixar de estar gravando aí para vocês, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço. E até a próxima aula, meus amores. Tchau! Tchau!